Sou o Sonic. Para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Quem tá aí? Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Você tem cinco segundos pra me contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Mandou bem. Viaja de cá. Ai meu Deus, a maior bola de elástico do mundo. Não estamos numa divertida viagem em família. É, foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. Você vai morrer. E lá vai o boom. Como que você não morreu? Eu não faço ideia. Este é o meu poder. E eu vou usar para proteger os meus amigos. Por essa você não esperava, né? E aí, você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei por quê. Para! Ai que no... Let's go!